E vamos embora, quem sabe agora, quem sabe agora, vamos lá, o cara está aberto, vamos embora, não termina não seu juiz, 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 Marlos Moreno recebeu, apontou, atirou, entrou, que isso meu garoto, tem que golaço, Marlos Moreno, sensacional, carai maluco, um foguete na gaveta, para acabar de vez, para acabar uma fase inacreditável, demais, 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 Marlos Moreno.